oi oi gente eu sou a tata eu tenho uma coisa pra falar pra vocês se você nunca sofreu de amor você nunca teve um amor não correspondido você está vivendo errado não tem como sair leso todo mundo um dia vai ter um amor não correspondido tem pessoas que passam a vida inteira tendo amores não correspondido que colecionam né se você é um colecionador de amores não correspondido deixa aqui nos comentários pra mim cara não adianta nunca teve o desfazer de acordar super feliz olhar pra rua ver que está um dia bonito ou então vê que está um dia chuvoso do jeito que tu gosta sei lá e aí da primeira coisa que vem na sua cabeça é aquela pessoa e tu lembra que ela não fala contigo a dias que ela te deixou no vácuo no zap e tal dia tu olhou pra ela estava falando com outra pessoa e só estraga o teu dia tu nunca teve esse disco não sabe o que é viver só quem vive de verdade sabe o que que é tu e dorme pensando naquela pessoa acordar pensando naquela pessoa e tomar banho e lembra daquela pessoa olhar no espelho procurar defeitos físicos em você mesmo querendo agradar aquela pessoa querendo imaginar como aquela pessoa está te vendo olhar nos seus próprios olhos no espelho e imaginar como seria o olhar daquela pessoa para ti só para querer ver não a sua própria imagem mas para querer ver o que aquela pessoa vai estar vendo com os olhos dela e você está apaixonado de está apaixonado é tu ficar arrepiado só de saber só de lembrar eu tô aqui falando que vai lembrar dessa pessoa e aí que está apaixonado pode ser até que não seja correspondido provavelmente para estar vendo esse vídeo e tu vai se arrepiar vai ficar com borboletas no estômago quando tu pensar em vela quando sair de casa saber que tu vai em algum lugar que aquela pessoa vai falar que tu vai encontrar ela tu vai ficar nervoso tu vai ficar nervosa vai dar um negocinho na sua barriga vai dar um negocinho no seu estômago é por isso que a gente fala que o lance é visceral porque realmente dão dá um treco nas vísceras ali entendeu dá um nervoso daquele nós não sei que tá me vendo já passou então tá passando por isso deixa aqui nos comentários tá se não está sozinho nessa esse canal aqui é um canal para juntar todas as pessoas que sofrem de amor pessoas que estão passando por algum processo alguma dificuldade alguma coisa ou então tô se dando bem né e gostam de vim aqui ver eu falar sobre isso ou que são entusiastas é de pesquisas sobre o amor romântico como eu então aqui o seu lugar meu amor enfim se você sente todos esses sintomas que eu acabei de falar passa por todos esses processos diariamente e mesmo assim essa pessoa que está apaixonado está apaixonada não te dá bola infelizmente vou ter que vim te dar notícia sim você tem um amor não correspondido mas relaxa que tu não foi a primeira nem a última pessoa passar por isso e essa não foi a primeira nem a última vez na sua vida que vai passar por isso eu acredito muito em fases esses dias eu fiz um vídeo lá no meu gtv muito legal inclusive se vocês não me seguem lá me segue lá no instagram é o arroba esse aqui tata mnz me segue lá porque por lá eu faço um conteúdo diferente pro gtv que eu falo não só de amor romântico mais sobre os cursos da vida e também segue lá que é muito legal tá esses dias eu tava falando lá sobre fases né eu acredito que a vida ela é feita de fases eu tava falando porque agora pouco virou o ano então muda o ano mas não necessariamente tudo mudou de fase às vezes mudou o ano mas tu ainda está passando por aquela mesma fase mudou o ano mas tu ainda está apaixonado por aquela pessoa que não te corresponde não é eu acredito muito nesse lance das fases e cara tem uma coisa que essa essa crença das as fases me fazem crer é que vai passar aí eu tenho uma teoria sabe assim quando tu tá pedindo alguma coisa para o universo ou dependendo da sua crença para deus às vezes tu tá pedindo errado cara às vezes a gente pede errado quando a gente tá agora vou levar para o lance do amor romântico porque eu tô falando sobre isso né quando a gente está apaixonado e aí está pedindo deus eu queria tanto esquecer aquela pessoa ai universo me ajuda cara eu queria ter que mudasse logo saísse que o mercurio retrógrado saísse logo passasse logo porque não aguento mais tá apaixonado por essa pessoa e dá tudo errado na minha vida eu acho que é isso é o mercurio retrógrado que tá trancando tudo na minha vida não tô brincando gente mas é que às vezes a gente tá pedindo errado às vezes a gente tá pedindo errado é igual tu chegar e pedir pra alguém desenha uma flor a pessoa vai desenhar que tu não sabe não sabe só falou assim ó desenho uma flor pessoa pode desenhar uma flor aquela que parece que tem uma pétala só pode desenhar uma margarida pétalazinha por pétalazinha pode desenhar um girassol pode desenhar uma rosa toda linda cheia de botões a flor pode ser amarela vermelha rosa roxa azul qualquer cor pode ter caule pode ter folha pode ter espinho enfim tu pediu pra ela desenhar uma flor ela vai te entregar e fala não cara não é essa flor não é dessa flor que queria queria falar porque assim assim e aí todos os detalhes é aí que a gente pega entendeu às vezes a gente está pedindo para o universo para deus ou sei lá no que tu acredita para esquecer aquela pessoa ou então para aquela pessoa gostar de ti mas a gente está pedindo errado às vezes tu passa o dia inteiro só pensando que aquela pessoa não gosta de mim não tá nem aí pra mim aí tu te olha no espelho também olha só como é que essa pessoa vai gostar de mim eu sou horrível mesmo e não sei o que vai falar para alguém que fala que ele não te deu bola que ela não julhou ela passou direto que ela estava com outra que ela está namorando vai estar o que as redes sociais dela só pensando coisa ruim para dizer que a já foi fazer outra coisa não me convidou realmente não tá nem aí pra mim eu nunca consegui conquistar a pessoa entendeu tu tá só jogando para o universo para deus sei lá coisas contrárias a essa conquista coisas contrárias ao que tu tá querendo e o que tu tá querendo tá querendo conquistar ou tu tá querendo esquecer nem tu sabe às vezes nem tu sabe então como que a coisa vai vim como que a situação vai se solucionar não vai porque nem tu mesmo sabe o que tu quer então primeiro sossega conversa tu contigo mesmo aí vê o que tu quer decide o que tu quer e todas as tuas ações vão ser viradas para esse lado agora não eu quero esquecer eu já vi que ó nada a ver ele nem olha pra mim ela não tá nem aí nossa tô viajando muito quer esquecer faz tudo preço lá tem um vídeo muito legal na rádio vários vídeos tem uma playlist de como esquecer vou botar no card aqui em cima pra vocês verem é bem legal tem várias várias idéias áreas técnicas conversa tudo mais sobre o assunto de como esquecer a pessoa que você está apaixonado ou não a ideia não eu acho que tem chance sim então vai ficar vibrando em relação àquilo entendeu vai ficar tipo pensando fluindo deixa o lance fluir vai ficar empacando as coisas com pensamento ruim outra coisa a gente está apaixonado afeta a nossa saúde mental sim afeta a minha afeta a sua afeta de todas as pessoas que a gente conhece afeta sabe aquele lance que a gente fala do coração partido que aí eu tô com o coração doendo aí machucou meu coração aí tô com o coração ferido sabe isso faz todo sentido eu vi um vídeo muito legal no canal do pedro calabres é neurocentista neurocirurgião eu acho que ele é eu vou botar o link aqui na descrição tá bom muito legal adoro o canal dele é um não sei qual que é o vídeo acho que é o do coração partido alguma coisa assim e aí ele explica que as estruturas cerebrais responsáveis por curar um machucado físico tipo assim estava de bicicleta caiu machucou o joelho igual eu fiz esses são as mesmas estruturas cerebrais que vão curar quando você está passando por um amor não correspondido olha que louco é por isso que a gente fica com a mesma sensação uma sensação de machucado então com base nessa informação eu pensei aqui né porque a gente não tem paciência para deixar passar porque a gente não tem paciência para deixar parar sabe quanto te machuca que faz vale passa o remédio quanto era criança tua mãe ela passava o remédio e tem que fazer o que esperar passar esperar para mesmo que todo dia que faça alguma coisa no caso passa um remedinho ali para ajudar no processo da cicatrização para não inflamar para não inflexo infeccionar e tudo mais vai esperar passar tu não acorda no dia seguinte tira o paradrapo para ver se já passou do dia pronto não a gente sabe que cada dia vai melhorando um pouquinho mais e porque quando a gente está apaixonado o amor não é correspondido a gente não faz isso a gente não faz isso a gente é que acorda no dia seguinte e ter passado tudo que acordar e já testarado e aí tu fala meu deus eu não aguento mais cara eu tô vivendo essa pessoa já pedi pra deus e pedir para o universo já fiz macumba já vi todos os vídeos do canal da tapa de como esquecer eu não sei mais o que fazer o negócio não passa calma vai passar é igual uma dor física é igual um machucado físico cara vai pensando nisso traz para ti que tu tá com machucado a ferido sim não preciso sair por aí super feliz sabe assim tudo sei lá tu quebrou a perna vai sair por aí pulando ou fazendo coisas e vai sair para andar de bicicleta vai topar de um rolê com os amigos para fazer uma corrida fazer uma trilha não vai ficar em casa porque porque tu quebrou a perna não se ficar em casa né mas vai ficar onde tu quiser porque tu quebrou a perna quando tu tá com uma dorzinha no coração porque tu não te permite também não vou pra tal lugar não tô afim porque porque eu tô com o coração machucado ou então ao contrário pô não eu vou lá sim porque esse vai ser o meu remedinho esse vai ser o meu spray de metrológico que eu vou passar hoje no meu coração que é e pra tal lugar dá um rolê pra conhecer pessoas novas pra conhecer pessoas diferentes pra sabe pra espalhar minha cabeça isso pode ser o seu remédio entendeu cara legal isso né porque a gente nunca pensa assim porque a gente não foi ensinado a pensar assim mesmo foi ensinada sofrer e lutar contra e espermear e tentar todo custo fazer que aquela pessoa gosta da gente ou então simplesmente ficar acomodado em casa sofrendo então eu achei legal achei que faz todo sentido essa minha teoria vocês não acham trazer o processo de cura como se fosse físico mesmo e ter calma ter paciência é assim com qualquer processo que a gente esteja passando né então se você tá com qualquer dor emocional aí às vezes há outros amores não são românticos né calma cara vai passar vai passar vai passar e sabe qual que é a minha notícia que vai em outro vai em outro amor vai em outro machucado é impossível tu viver o resto da vida sem fazer um corte no dedo cortando uma cebola é impossível nunca vai parar e pensar um deus cheguei chegou cheguei aos 20 e poucos anos agora chega nunca mais vou machucar eu meu amor esses dias estava andando de bicicleta cair ralei o joelho fazer para mais de 15 anos sei lá quantos anos que eu não ralava esse joelho com os dois joelhos aqui marcados tá acho que vai ficar essa marca para sempre sei lá inclusive se alguém tiver alguma dica aí de como tirar as casas e se deixe aqui nos comentários mas que meu joelho caindo de bicicleta cara coisa que eu não fazia muito tempo nem imaginava que eu ia machucar e é assim que não sei se vocês sabem a dor quanto mais inesperada mais dói esses dias eu vi nesse vídeo do pedro calabresco falei agora pouco ele também fala disso mas eu tinha visto em outro lugar fizeram um teste que era assim se tu é sabe que tu vai sofrer uma uma dor sabe tipo assim sei lá alguém vai te espetar um negócio se doía mais a pessoa fazer 5 4 3 2 1 e botar um negócio ou se doía mais tipo tu não sabe tá e do nada vem negócio espeta e aí foi constatado que dói mais quando é inesperado e a paixão é como inesperada sempre nunca vou olhar para aquela pessoa e dizer hoje eu acordei muito a fim de me apaixonar por essa pessoa e então vou me apaixonar nunca é sempre esperado do lá e aí o cobrir os seus olhos vai voltar aquele óculos que eu falo né aquela lente que tu vai começar a ver tudo cor-de-rosa e quando aquela pessoa estiver no lugar é sempre inesperado e é por isso que dói e quando dói vai passar cara sempre vai passar e sempre vai vir outra e depois sai e passa então cara se tu tá aí sofrendo se desesperando para não sofre calma relaxa só entende que vai passar lá que vai vir outra que tu vai sofrer de novo e que depois vai ficar feliz e que daí vai ser correspondido e vai passar uns anos tudo bem aí depois pode ficar insatisfeito de novo pode acontecer um término e a gente tem que estar preparado isso tudo né porque porque isso é a vida gente foi isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo tchau